É galera, vamos que vamos, estamos que dando para mais um vídeo para você que é vitória, bonitinho, lindinho e é isso aí galera Então galera, curta, compartilhe, se inscreva, dá essa força aí para mim, estou precisando, chega junto, tá bom? É isso aí Galera, Carpinho, elogio os jogadores e fala em dar oportunidade aos jogadores, vamos ver quem é? José Breno, Luan e Pablo, eu acho que Luan está jogando muito, José Breno também, Pablo também Agora eu quero saber de vocês, se eles merecem a titularidade de estar ali jogando de início, o que é que vocês acham nisso? Volta, curta, compartilhe e se inscreva aí Após o Clássico Bavir no último domingo, o Thiago Carpinho comentou a situação do atacante Luan, do meia-campista também Pablo Que entraram no segundo tempo do jogo e tiveram boas atuações É galera, a questão se ambos terão oportunidade Carpinho analisou o que os jogadores fizeram Pablo vem treinando bem, merecia uma oportunidade Ele entrou para nos ajudar Não conseguiu tanto porque se sacrificou em uma função que não era dele Eu tinha um débito com ele, de dar uma chance E o cara que trabalhou muito, é um cara que trabalhou muito Então isso a gente está falando do grande jogador que entrou no Bavi galera É isso aí, agora vamos falar de Luan Luan, ele está falando de Pablo, viu gente? Vamos falar de Luan O Luan, cada oportunidade que eu tenho, a mesma opinião que você Claro que eu tenho muito o que ajustar Coisas para corrigir E nesse processo a gente não consegue dar atenção devida Porque tem sempre uma necessidade a vencer De salvar o ano do Vitória Mas a gente tenta dar atenção a cada oportunidade que ele tem A entregar, a entrega não falta Ele se entrega bastante no jogo Isso é verdade, viu gente? Ele é competitivo, lutador E vai ter muito mais minutos no futuro Afirmou Thiago Carpini Após ser emprestado ao Vitória pelo Itabuna Luan retornou ao Leão da Barra Já fez três partidas Todas entrando no segundo tempo Já Pablo foi contratado após se destacar No Campeonato Baiano pelo Jacuipense E atuou dois jogos pelo Rubro Negro É, galera O que é que vocês acham desses três? José Breno Lauan e Pablo Pra vocês, quem deles quando entrou jogou mais? Eu acho que Lauan jogou mais Mas porque teve mais minutagem Agora, parabéns a José Breno Parabéns a Paulo Né? Então, esses jogadores merecem a titularidade Eu acho que tem que se poudar um pouquinho Mas se eles estão aí Sim, merecem titularidade Espero que Carpini dê minutagem a esses meninos E esses meninos Cheguem a fazer história no Vitória A deixar o Vitória aí na Série A Tá bom, menino? A responsabilidade é de vocês Que estão aí Lauan Paulo E José Breno Abraço, galera Valeu Curta, compartilhe Deixe seu like Abração